Tainara, me conta um pouquinho pra gente quem é a Tainara. Se a gente entrar no seu Instagram, a gente vê que tem um vídeo contando a sua história e através dele muita gente chegou até você, muita gente passou a te conhecer. Mas conta pra gente quem é a Tainara. A Tainara é uma menina meio doidinha, mas que quando ela tem algum objetivo pra fazer alguma coisa, pra correr atrás, ela vai lá e faz. Eu acho, eu sou bem determinada nas minhas coisas. E assim, acho que em questão de história, todo mundo tem uma história difícil, uma história triste. Mas eu vejo que as pessoas têm que fazer da sua história triste, ou da minha história triste, uma história motivacional. Uma história que vai influenciar pessoas a crescer. Porque a vida de ninguém é fácil. Então, assim, às vezes a gente acompanha uma vida perfeita na internet e a gente se vê assim, caramba, eu sou um lixo. Porque aquela pessoa ali é perfeita e eu não. Então, eu tento sempre mostrar que eu erro, erro muito. Inclusive, também sou bastante julgada por expor meus erros, mas... Eu preciso mostrar que eu não sou perfeita, porque ninguém é perfeito. Então, assim, apesar dos haters direto, eu sempre exponho tanto erros quanto acertos, quando algo dá errado, quando algo dá certo, porque são consequências da vida, né? E quando que você começou como digital influencer? Foi uma coisa que você, tipo, ah, é um sonho meu e eu vou começar a investir nisso? Ou foi acontecendo? Foi acontecendo mesmo, mais natural. Porque, assim, foi mais pela pandemia. Mas, antes de tudo, eu já tinha... Eu conhecia bastante pessoas. Então, bastante pessoas me conheciam. Eu ia muito em festa. Eu... Então, era mais esse tipo de coisa por eu ser conhecida. Mas, eu comecei a trabalhar com isso mesmo pela pandemia. Que, após meu vídeo viralizar, eu ter comprado a minha casa. Então, foi tudo, tipo, assim, uma audiência muito grande, né? Pra uma menina de apenas 19 anos. Então, eu fui e falei pros lojistas, não, quem quiser, quem precisar aí de divulgação pras lojas que tá tudo fechada, o comércio que tá tudo fechado, eu ajudo vocês. Vocês podem me mandar roupa, eu não vou cobrar nada. Eu não vou cobrar dinheiro, eu não vou cobrar roupa, eu não vou cobrar nada. E, assim, foi bem legal. Houve um retorno bacana. E, assim, choca muita gente, uma menina de 19 anos, ter conseguido comprar uma casa, um carro. Agora, tem a loja, né? Mas, a casa foi antes da pandemia. Sim. Você trabalhava com... Você falou que não trabalhava com o Instagram. Como que você conseguiu, assim, 19 anos, uma menina muito nova? Sim. Sim. Mas, trabalhando de noite, 44, evento, festa. Não, tinha dia que eu ia pra 44, 8, ficava até as 18 em cima de um salto, no solzão quente. Tinha que subir em trio, às vezes, dançar lá em cima. Chegava a noite, tinha mais evento. Tinha evento, festa, né? Como eu não tinha entrado na pandemia, eu trabalhava muito em festa. Trabalhava em festa que eu tinha que ficar até 3 horas da manhã. Então, assim, eu sempre trabalhei muito. E aquilo tava me desgastando trabalhar e gastava metade com o Uber. Então, foi por aí que eu comprei meu carro. E aí, quando eu comprei meu carro, eu sou dessas, tipo assim, eu tenho muito medo. Na verdade, eu não tinha noção nenhuma de dívida, né? Como que é um financiamento e tal. Então, eu tenho muito medo de conta. Até porque você era muito nova, né? É, era tudo muito assustador pra mim, era novo. E aí, eu peguei e ia pagando adiantado, porque, sei lá, vai que um mês eu ficasse doente, não conseguisse trabalhar, e aí, o que eu ia fazer se eu gastasse esse dinheiro? Então, eu ficava bem preocupada. Então, eu costumava pagar as parcelas do meu carro, assim, 3 meses, adiantado e tal, por ter esse medo. Todo dinheiro que eu pegava era pro carro, era especialmente pro carro. E isso incentiva outras pessoas, assim, meninas mais novas, que tem o sonho de comprar um carro, de comprar uma casa, te procuram pra saber? Gente, eu fiquei sabendo, minha corretora me falou, que uma seguidora minha fez 18 anos, na outra semana, ela comprou o apartamento. Ela tava só esperando, ela completou os 18 anos. Pra colocar no nome dela e tudo, mas por questões jurídicas, né? Sim, gente, foi incrível isso. Na hora que eu contei isso no Instagram, ela apareceu, e aí veio outra também, falou assim, eu também tenho só 18 anos. Eu, gente, meu Deus, é assim, surpreendente, você tá ajudando a escrever histórias, sabe? Isso é bem motivacional, motiva tanto as pessoas quanto a mim mesma. E eu procuro sempre ensinar minhas seguidoras, eu converso bastante esses assuntos pessoais, eu sempre sento ali, vou escrevendo um caderninho ali minhas metas, Eu sempre procuro sair da zona de conforto, sempre que eu vou estar ali naquele meu momento, eu compartilho com as minhas seguidoras. É porque, depois, uma pergunta que todo mundo me faz, por que que você foi expor esse caso depois de 5 anos de agressão? Por que que você foi, você surtou por causa de, depois de 5 anos? Surtou, né? Porque eu praticamente, eu dei um surto, como se tivesse acontecido ontem, entendeu? Mas, assim, não foi por causa de mim. Sim, por um lado foi, sim, por causa de mim, porque eu vendo a Tainara e todos os problemas que a Tainara passou no passado, eu falo assim, cara, hoje eu tenho voz, hoje eu posso dar a justiça verdadeira que a Tainara merece, que ela sofreu há 5 anos atrás, então, eu, e ainda meu filho assistindo essas coisas, tava me atrapalhando muito no ensinamento dele, ele ia crescer vendo o pai batendo em uma mulher, ele ia ser... E achava normal, né? Ele achava normal, eu tinha que falar todos os dias pra ele, Nick, converse com seu pai, porque isso é errado, o papai do seu não se agrada, eu tentava todos os dias, porque quando eu me perguntava, eu falava, mas como que ele bate? Ué, bate normal. Assim, normal porque não é normal. Então, assim, foi ficando bem assustador, porque não tinha como eu simplesmente ir lá e fazer um barraco com ele, entendeu? Não tinha como eu agir de forma nenhuma. Não ia adiantar. Então, assim, eu usei daquilo uma oportunidade, porque assim que ela postou e foi pro site de fofoca e saiu nas páginas de fofoca ainda, assim, o ex da treinária Stephanie. Eu, ah, pronto, tinha que me botar no meio. Foi ela que denunciou primeiro? Foi. Ela que postou. Ela postou o olho roxo, né, as marcas de agressões e falou assim, antes que vocês me perguntem, quem me agrediu novamente foi o pai da minha filha, porque eles tiveram uma bebezinha. Acho que a bebezinha tinha dois meses na época. E aí, eu aproveitei da oportunidade. Na verdade, na hora que eu vi, eu fiquei trêmula, com muito medo, apavorada, com muito ódio também. Se eu tivesse chegado lá e eu batia nele, nossa, eu não sei o que eu faria. Eu só falei... Você reviveu isso, né? Sim. Você reviveu o que você tinha passado. O Raul nem deixou eu ir. O Raul foi lá, buscou o Nicolas pra mim ficar mais calmo. O Nicolas chegou, consegui respirar e eu fui gravar stories. Falei assim, olha, eu não vou mais ficar calada, porque a mãe dele, inclusive, tentou me calar antes de eu expor essa situação no meu Instagram, porque eles sabiam da força que eu tinha. Eles sabiam que assim que eu pegasse as coisas pra acontecer agora, na visibilidade que eu tenho, ele levaria uma culpa, né? Porque ele viveu sempre sem culpa nenhuma, sempre tranquilo. Então, assim, eles ficaram com muito medo e ela sempre tentava falar comigo. E eu falei, não, mano, não posso aceitar mais, em forma alguma. Falei que eu joguei a boca no trombone, peguei meu antigo Facebook, procurei, procurei conversa, passei dia, passei noite procurando conversa, até eu achar as conversas com as minhas amizades que eu desabafava quando ele me agredia, até eu achar prints de conversas minhas com ele, meu olho roxo, meu pescoço todo com marca, dele jogar minha cabeça na janela, a janela toda quebrada. E achei muita coisa, muita coisa mesmo. E assim, você desabafava com outras pessoas, essas pessoas nunca denunciaram? Nunca? Sinistro, né, pensar nisso, né? Estranho. Porque, assim, no dia que eu fui agredida, assim, minhas amigas e uns amigos estavam lá embaixo, me esperando pra sair. E aí eles me ligaram por diversas vezes, e eu atendia e só falava, uhum, uhum, porque o faleiro estava do meu lado, e falava pra mim dizer que estava tudo bem, que não era porque eu não ia sair mais, e que estava tudo bem. Aí as meninas só falavam, tô aqui embaixo, quando é você? E eu, uhum, uhum, você vai descer? Uhum. Então, assim, eles me ligaram umas três vezes, aí na terceira ela pegou e, hoje eu nem tenho mais contato com essa menina, mas quando a repercussão aconteceu, ela pegou e me mandou mensagem, acredita? Aí ela falou assim, eu lembro desse dia, eu lembro de que você estava desesperada, assim, e eu perguntei, o Matos tá aí, né? Quer que eu chamo a polícia? Aí ela chamou a polícia, aí eu saí correndo pra atender o interfone, porque o porteiro ainda foi ligar o interfone. Pra avisar que a polícia tinha chegado? Pra pedir autorização pra polícia subir. Porque não tem um mandato, né? Não podia subir. Aí eu fui, saí correndo, foi muita sorte que eu consegui, também, a tempo. saí correndo, falei assim, pode subir. Nem esperei o porteiro falar nada, eu fui e fechei. Aí que ele ficou mais excitado ainda. Falou assim, você deixou seus amigos subir? Porque ele não sabia que era a polícia. Eu falei assim, deixei. Aí eu falei assim, eu vou matar todo mundo aqui. Pegou uma faca, a polícia pegou ele, abriu a porta com a faca na mão, porque ele achava que eram meus amigos, era a polícia. Mas isso nunca foi novidade pra ninguém, tanto que no meu vídeo, tem ali minha história todinha, e que eu falei da agressão. Eu sempre fui muito aberta. Só que agora, foi um escândalo maior, porque as pessoas ouviram detalhadamente. Você entrou com o processo, abriu um outro processo? Como é que foi isso? Não abri, até então eu não tinha intuição nenhuma de prejudicar alguém. Eu só queria o meu filho livre disso, entende? Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero nada, eu só quero o meu filho livre disso. Então assim, eu entrei naquilo pelo meu filho. Então, minha advogada falou, não, você consegue a sua guarda fácil, e eu consegui a minha guarda. Então era tudo o que eu precisava, não vou mexer com nada, tô bem na minha. E já tem, outra coisa que nem adianta também, porque já se passou muitos anos, e também ele era menor de idade. Menor de idade, sim. Não tem nada que eu possa fazer, entende? E também eu não me preocupo muito com isso, não. Eu acho que maior de tudo é a justiça de Deus, ela nunca falha. E tudo que ele fez, ele vai pagar, seja comigo, você tem medo? Porque ele tava, eu não sei se ele ainda tá foragido, né? Ele tava foragido, enquanto a advogada dele não conseguiu abrir os corpos, mas conseguiu, a liberação, o juiz viu, e nem leu o processo, pegou e mandou o Alvará de soltura pro presídio que ele estava, sendo que ele nem tava em presídio. Então... E aí E aí Tchau, tchau.